O corpo de João Lucas Serafim, de 22 anos, foi encontrado nesta residência, no Conjunto Geral do Felipe, em Paranavaí. De acordo com a polícia, ao chegarem ao local, o rapaz já estava desacordado. Uma equipe do SAMU foi acionada, mas João não resistiu e acabou morrendo no local. De acordo com a família, a causa exata da morte de João ainda não foi divulgada. O rapaz morava no Jardim IP e teria vindo até o bairro, na casa onde ele foi encontrado, e que, segundo a irmã dele, seria de um amigo que ele teria conhecido há pouco tempo. Agora, a polícia irá investigar a real causa da morte. Bom, então a polícia militar foi acionada porque um homem de 23 anos estaria passando mal. Então, o SAMU acionou a polícia militar, pois quando o SAMU chegou no local, eles verificaram que o homem já estava em óbito. E quando a polícia militar chegou no local, ela fez o isolamento, só nos órgãos competentes, e através de depoimentos de testemunhas e de alguns fatos, presume-se que pode ser que ele tenha passado mal em virtude de consumo de drogas, mas toda a investigação será feita pela polícia civil e pelos órgãos competentes.